Se Fosse Pra Falar Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro Santo, Imaculado Sem mancha e sem pecado Estás no céu a interceder por mim És o alfa, o ômega, princípio e fim Amados, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Bom dia! Quero começar pedindo que você se inscreva no canal Escreva-se, marque o sininho pra receber as nossas notificações E compartilhe esta mensagem com esta oração da manhã Com pelo menos 10 pessoas Com certeza você vai ajudar a edificar vidas E Deus ficará satisfeito com o que você fará pela obra dEle Amados, hoje nós vamos fazer uma leitura bíblica muito importante Essa leitura bíblica, ela se encontra No Evangelho de Mateus, no capítulo 25 E essa palavra vai falar o nosso coração Porque ela diz assim, olha Mateus 25 A partir do versículo 31 até o 46 diz Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória E todos os anjos com ele Então se assentará no trono da sua glória E diante dele serão reunidas todas as nações E ele separará uns dos outros Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos E por as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita Vinde, benditos do meu Pai Possui por herança o reino que vos está preparado Desde a fundação do mundo Porque tive fome e me destes de comer Tive sede e me destes de beber Era forasteiro e me acolhestes Estava nu e me vestistes Adoeci e me visitastes Estava na prisão e foste-me ver-me Então os justos lhes perguntarão Senhor, quando te vimos com fome E te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo na prisão e fomos visitar-te? Então o Rei irá lhe responder Em verdade vos digo Que sempre que o fizeste a um desses meus irmãos pequeninos Mesmo os mais pequeninos a mim o fizeste Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno Preparado para o diabo e seus anjos Porque tive fome e me destes de comer Tive sede e me destes de beber Era forasteiro e me acolhestes Estava nu e me vestistes Enfermo na prisão e me visitastes Então também estes lhe perguntarão Senhor, quando te vimos com fome ou com sede Ou forasteiro, ou nu, ou enfermo Ou na prisão e não te servimos? Ao que ele responderá Em verdade vos digo Que sempre que o deixaste de fazer a um desses pequeninos Deixastes de fazer a mim E então eles irão para o castigo eterno Mas os justos para a vida eterna Presta atenção agora nesse vídeo Onde Jesus Cristo fala aos nossos corações E quando o Filho do Homem vier em sua glória E todos os santos anjos com ele Então se assentará no trono da sua glória E todas as nações serão reunidas diante dele E apartará uns dos outros Como o pastor aparta dos bodes as ovelhas E porá as ovelhas À sua direita Mas os bodes À esquerda Então dirá o rei Aos que estiverem à sua direita Finde, benditos de meu pai Possuí por herança o reino Que vos está preparado Desde a fundação do mundo Porque tive fome E destes-me de comer Tive sede E destes-me de beber Era estrangeiro E hospedastes-me Estava nu E vestistes-me Adoeci E visitastes-me Estive na prisão E fostes-me ver Então os justos lhe responderão dizendo Senhor, quando te vimos com fome E te demos de comer Ou com sede E te demos de beber E quando te vimos estrangeiro E te hospedamos Ou nu E te vestimos E quando te vimos Enfermo Ou na prisão E fomos verde E respondendo E respondendo o rei Lhes dirá Em verdade vos digo Que quando o fizestes A um destes meus Pequeninos Irmãos A mim o fizestes Então dirá também Aos que estiverem à sua esquerda Apartai-vos de mim Malditos Para o fogo eterno Preparado para o diabo E seus anjos Porque tive fome E não me destes de comer Tive sede E não me destes de beber Sendo estrangeiro Não me recolhestes Estando nu Não me vestistes E enfermo E na prisão Não me visitastes Então eles também Lhe responderão Dizendo Senhor Quando te vimos com fome Ou com sede Ou estrangeiro Ou nu Ou enfermo Ou na prisão E não te servimos Então lhes responderá Dizendo Em verdade vos digo Que quando a um destes pequeninos O não fizestes Não o fizestes a mim E irão estes Para o tormento eterno Mas os justos Para a vida eterna Amados de Deus Quando cenas como esta Já não mexer mais com você De animais feridos Abandonados na rua Quando cenas como estas Não tocarem o seu coração É necessário haver uma mudança De pensamento na vida Cenas como esta Casebres Casas humildes Palafitas Em meio a mansões E apartamentos de luxo Quando não Le incomodar A moradia Dos nossos irmãos Isso também Vai mexer com você Você pode até Não ter condições De ajudar A mudar Essa realidade Mas você tem Que sentir Que essas pessoas Vivem numa vida Inferior e precisam Da sua atenção Do seu amor Do seu carinho O mínimo que podemos fazer É orar e pedir a Deus Que tenha misericórdia De suas vidas Mas não podemos Nos manter alenho Ao sofrimento Dos nossos irmãos Não podemos Ignorar as crianças Que vivem na rua Comendo pão seco Brincando com velhos Brinquedos Que Deus tenha misericórdia De nós Quando essas cenas Não mexer Com cada um de nós As cenas De crianças Abandonadas De homens E mulheres Abandonados na rua Devem mexer Com nosso interior Devem trazer Para nós Um sentimento De misericórdia De compaixão Para nas nossas orações Nos lembrados Pequeninos Os que estão vivendo Na guerra Na Ucrânia Meu Deus Meu Deus Tudo isso Precisa mexer Com meu coração E com seu coração Eu não posso Nas minhas orações Pedir somente Por mim Por meus filhos Pela minha família Eu preciso lembrar Dos pequeninos Dos nossos irmãos Que assim como nós Têm sonhos Desejam a casa Para morar Desejam alimento Na mesa Mas muitas vezes Não tem E nós temos E não queremos Dividir com eles A reflexão Desta manhã É para que Deus Possa mover O nosso coração A nos levar A ter piedade A ter misericórdia Compaixão Desses irmãos Que estão Sofrendo Nas médias Nas médias Alimentos Alimentos Na nossa dispensa Às vezes Cheia de tanta comida A nossa conta bancária Cheia de De dinheiro E a gente E a gente E a gente passa Pelos moradores De rua E que damos A eles É apenas Insignificantes Moedas Como se fosse Um consolo Na verdade Na verdade Queridos E amados Irmãos Nós precisamos Sentir a dor Do nosso Irmão Do nosso Semelhante Jesus Cristo Disse Quando fizeres Um desses Pequeninos Estão fazendo A mim Precisamos Sentir O amor De Deus Em nossas vidas Para que o Senhor Possa Abençoar A nossa família Encher os nossos Corações De amor Porque A palavra de Deus Diz Se você diz Que amas A Deus Mas não amas Seu irmão O amor de Deus Não está em você A palavra de Deus Diz Não devemos amar Somente de palavras Mas de atitudes De decisões Para que as pessoas Que fazem parte De nossa vida Sintam verdadeiramente O amor de Deus Em cada um de nós Na oração Desta manhã Nós vamos orar Por aqueles Que não tem teto Por aqueles Que não tem pão Por aqueles Que são os pequeninos Que Jesus fala Os pequeninos Que estão nas ruas Comendo as migalhas Que a sociedade Lhes dá Igreja de Jesus Ore comigo agora Santo Pai Eterno Deus O nosso clamor Nesta manhã Deus Vem Lhe pedir Porque tu és O Deus Cheio de misericórdia E a tua palavra Diz que a tua misericórdia Dura para sempre Senhor Nós não queremos Pedir nada Para nós hoje Nós queremos pedir Para aqueles Que precisam Realmente Senhor Aqueles que estão Nas ruas Abandonados Tristes Abatidos Aqueles que não tem Teto Que não tem Cama Que não tem Uma mesa Para se assentar Almoçar E jantar Aqueles que não Tem um fogão Que não tem roupas Que só veste O resto Que lhes é jogado No lixo Nós queremos pedir Pai Pela vida De cada um deles Pedindo Paizinho Querido Deus amado Que o Senhor Possa estender A sua mão santa E abençoar Senhor A eles Abençoar Os que os abençoam Mostrando Para eles Uma nova Perspectiva De vida Uma nova Realidade De vida Pai Pai querido Deus amado O nosso pedido Deus É para que o Senhor Faça um mover Na vida Dos teus filhos Que estão Senhor Nas praças Que tem as praças Como suas casas Porque não tem Moradia Não tem teto E o desejo Do coração deles Pai Tudo que eles querem É ter uma família E nós temos A família Que o Senhor Nos deu Por isso Paizinho Queremos pedir Que o Senhor Dê a eles O conforto Que eles precisam Pai Move os corações Senhor Move os corações Para nos ajudar A fazer a tua obra Para nos ajudar A falar Do teu amor Da tua bondade Deus Dá alegria Da alegria Meu Pai Que é ter o Senhor Presente Em nossas vidas Senhor Nós sabemos Que nesse instante Que estamos aqui Orando Existem muitos Que estão De estômago vazio Existem muitos Que não conseguiram Que não conseguiram Estão gritando Estou com fome Estão pedindo alimentos Tem crianças Deus Que estão desamparadas E o nosso pedido É pela tua misericórdia Nossa oração Pai Porque o Senhor Porque o Senhor tem colocado Pão em nossa mesa O Senhor tem alimentado As nossas famílias E nós pedimos Que o Senhor Com a sua bondade Com a sua misericórdia Socorra Pai Aqueles que estão Precisando Serem socorridos E movam os corações Em todo o mundo Que fazem a tua obra Para que façam Cada vez mais Nós louvamos O teu nome Porque o Senhor Não tem deixado Faltar o pão Em nossa mesa Mas nós pedimos Também Que não deixe Faltar na vida Senhor Dos moradores De rua Das crianças Abandonadas Não deixe Faltar Deus A alegria De viver Tira a tristeza Do olhar Faz renascer Em cada coração Senhor O sentimento De que eles são amados De que eles têm um Deus Que se preocupa Com eles E que quer Alimentá-los Não só com pão físico Mas também Meu Pai querido Meu Deus amado Com a tua santa Soberana E poderosa palavra Oh Deus Fala aos corações Toca aos corações Para fazer a tua obra Em todos os cantos Da terra É o que pedimos E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Meu Paisinho Amém Queridos Amados Nós vamos Deixando aqui O nosso abraço O nosso carinho O nosso pedido Para que você Ajude A pão da vida A ajudar Quem precisa Deus abençoe A sua vida Daqui a pouco Vamos estar junto No culto do lar Cultuando O santo nome De Jesus Cristo Fiquem na paz Deus abençoe A todos É o tempo É o tempo de vencer É o tempo de amar O Espírito Santo É o tempo de amar Amém 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 Amém